E aí galera, Trunks, Peter aqui! E dessa vez Deadpool 2, saiu aí um novo trailer do Deadpool, todo mundo alvoreçado, fervilhando em geral, falando só Deadpool, eu tava na live do Twitch lá, o pessoal falou, pô, você já assistiu o trailer do Deadpool? Sabia que ele tinha saído, mas eu não tinha assistido, eu deixei pra assistir mais à tarde, pra vocês que estão saindo só agora, enfim, eu tô, vou assistir agora, vou assistir agora, é, tô animado, lógico que eu tô, porque esse filme, pô, vai bombar, bombou o primeiro, e agora tá prometendo mais ainda que vai estrear o Cable, todo mundo quer ver o Cable, gente, já falei pra vocês que os dois são assim nas histórias de um quadrinho, tiveram uma série de cinquenta e poucas edições juntos, cara, então eu tô muito animado, chega de enrolação, bora lá, hora do fones, três, dois, um, e... Já começa a palhaçadinha do Deadpool, vamo lá. É a Supply, Out of Love, Dopeender. Vamo lá, vamos lá. Vai, 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 vai Folo, você está vivendo as diriams, DP... Sim... Fecha a pachada, Chikat! Você estava fazendo um accidentally! Me molhar num 不是 de que éinos que não me temподwinos, não é? Meu nome é Cable. Não, o nome dele é Nathan. Caraca! É, eles vão ser na porrada, vão ser muito na porrada. Os filhos nos dão uma chance de ser melhor do que já era. Ele precisa de você. Eles são muito mais inteligentes do que eu vejo. Eu não deixo Cable matar esse garoto. Mas eu não posso fazer isso por muito tempo. Nós vamos formar um super duplo. Nós vamos formar um super duplo. Nosso grupo vai continuar a pensar em frente. Gente, nós vamos ser conhecidos como... X-Force. É o início da X-Force, galera. Maneiro pra caramba. Ah, porrada! Pegou, pegou em slow motion. Os caras não estão ali, não? Você e a coisa correta é ruim. Mas se você quiser lutar de cor ali... Às vezes, você tem que lutar de cor. E isso é por isso que o Man Bun é só uma muleta milenial. Oh! Deus, eu queria que eu tenha terminado o colo. É o Domino. É o Domino. É o Maneiro, maneiro, maneiro. E assim, outro dia tem uma coisa com a galera aqui. A gente até comentou que o Ryan Reynolds é exatamente esse cara. Cara, não podia pegar um personagem, um ator melhor pra fazer esse personagem que o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds é o Wade Wilson. Mas enfim, cara, vamos lá. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vamos ver o que eu consigo captar. O que começou aqui? Vai rolar esse negócio de quarta parede direto, né? Já explicamos o que que é. Rolando aqui pra dar um contraste com a cena de The Sun Air Supply, que foi clássico dos anos 80 aí. E o Dol Pinder voltando, não, o motorista dele voltando. E a gente não sabia se ele ia ser preso no último filme. Tava fugindo de alguém. Afrontou uma. Sempre colocando... Engraçado, cara, que ele sempre encontra o Dol Pinder. Logicamente, ele deve ter ido ali. Pediu pro Dol Pinder levar ele ali. Mas é incrível, cara. Esse motorista aqui é casca-grossa. Com sotaques indianos. Então, vamos lá. E tá pedindo os conselhos, né, pro... Olha lá, Deadpool com um salto alto, já... Dando essa ca... Vai ver? Vai ver. Olha lá, salto alto, viu? Salto alto. Namorada bonita. Tá pedindo os conselhos amorosos, é. Desculpa, estou lento. Estava arrumando todo o glúten no mundo e lançando em um espaço onde não pode nos mal de novo. Quinta-me como você me esqueceu. Cara, olha, ela é muito bonita. Ação pra caramba. Agora chega o Cable. Aqui é o momento. Eu não sei se foi aqui que ele chegou do quê. O Cable vem do futuro. E, galera, rapidinho, uma pausa pra gente falar sobre o Cable. Cable, pra quem não sabe, é filho do Scott Samba, que é o ciclo, e da Madeline Pryor, que depois a gente descobriu que era um clone da Jean Grey, que é a Phoenix. E você vê, ele é filho do Scott e da Madeline Pryor, com essa cara aí já com esse cabelo branco, pois é, ele vem do futuro. Então é isso, cara. Ele vem do futuro e nesse filme ele vem do futuro, com certeza, pra alguma missão que já deu pra gente pescar. Joga logo na primeira vez que a gente viu o trailer, olha. E aqui... Ó, ó. Que parada é essa? Aqui provavelmente é a primeira vez que ele viu o Cable. Meu nome é Cable. Não, o nome dele não é Cable, o nome dele é Nathan Summer. É, Cable, meu nome é Cable. Meu nome é Homem-Aranha. Eu estou aqui pelo garoto, olha o garoto. Ó, e tá com um colar, olha que bacana. Provavelmente algum colar que deve inibir os poderes desse garoto. O que esse garoto tem pra que ele esteja atrás do garoto? Não sei se ele... Ele provavelmente tá querendo matar esse garoto aí. Vai afetar alguma coisa grave no futuro. Provavelmente alguma coisa com relação à... Aquele setor de migração, de controle de taxa de natalidade mutante no futuro. Que pode acabar querendo matar todos os mutantes. Então esse garoto pode ter alguma coisa a ver com isso. Olha lá o colar. Ó, sai ou morre. Quer dizer, o Deadpool não quer que isso aconteça. Essas roupas amarelas eu não tô sacando. Tava com a mesma roupa do garoto. Você precisa fazer. Ó o garoto aqui ó, ó a mão. Ó a mão do garoto. E de novo. Dá pra perceber ali que ele tá com algum poder naquelas mãos ali amarelas, ó. Aqui o table badass usando o braço biônico dele cibernético. Mas eu não posso fazer isso somente. Caraca! Olha lá, galera. Míssel adolescente supersônica. Tá mexendo com a garota errada ainda, tipo... Aí, 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 aí... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, as coisas acontecem muito rápido. Aqui ele tá fazendo uma participaçãozinha de Charles Xavier. Ele tá formando um grupo de mutantes. Olha lá, formaremos um mega-grupo, vai ser assim. Olha o Terry Crews, galera! Pai do Chris, vai participar. Ó, ó, Terry Crews. Sabe quem é o Terry Crews, galera? O Terry Crews é o Bedron, conhecido como Bedron. O nome dele é Jesse Aronson, cara. Mas é estranho porque nas histórias em quadrinhos, ele tá morto já, né? Aqui tudo leva a crer que ele é o Bedron. É... Qual o poder dele? Ele gera uma bioeletricidade no corpo dele que ele consegue afetar todos os dispositivos ao redor dele, dispositivos mecânicos, digitais, enfim. Ele consegue dar pau em tudo. Ele é bem parecido com o do Cable. O Cable também tem esse tipo de poder de afetar os mecanismos em volta. Mas ele gera uma bioeletricidade que ele afeta os poderes, e, inclusive, afeta a bioeletricidade humana. Por exemplo, ele consegue, com a bioeletricidade dele, afetar os neurônios, a parte elétrica do cérebro, causando dor ou até apagando a pessoa. Então é um negócio legal. Ah, uma coisa legal também que ele tem, ele consegue rastrear a pessoa com a assinatura que a pessoa tem da bioamperagem dela. Porque toda pessoa tem uma bioamperagem, com uma assinatura, ela deixa no ar. E ele consegue traquear, ele consegue seguir isso. Isso é bem bacana, ainda mais porque ele vai estar junto com o Dominó, que é outra tracker, é outra garota que vai estar sempre... Aliás, ele se juntou à X-Force através da Dominó, porque ele foi atrás da Dominó, a primeira história dele. Olha o Dominó. E aqui é muito irado. Aqui é o início da X-Force, talvez, cara, a gente consiga ver mais um filme solo, talvez um spin-off saindo da X-Force, que vai ser bem bacana também a gente ver isso. Não é meio plástico? Porque, né, tem os X-Men. Caraca, que irado, hein? Ele é bom pra caramba com as espadas. Cuspinho de sangue. Ó, ó, aqui quebrando a quarta parede. Tem gente que não gosta... Não é quebrando a quarta parede! Não, rapaz, ele tá aqui, ele tá falando com a câmera, ele tá falando com a gente. Aí, diga que foi em câmera lenta, porque ele quer que seja em câmera lenta, ação. Isso é legal, quem tá... Caraca, cara, apareceu Stanley ali, era? Deixa eu ver. Ah, não, não é não, mas parecia, né, cara? Enfim, vamo lá. Aqui ele vai ter que demonstrar todo o fator de cura dele, que é pica. Ó, Miss Adolescente Supersonica. É por isso que o Koki Samurai é o novo topete satanista. É que alguma tradução maluca brasileira, provavelmente ele não falou isso. Ele tá falando outra coisa que não tem nada a ver. Tentaram botar pra alguma gíria, Brasília. Ó, ela também não entendeu nada. Dominic. É que sabe, é que sabe, é que sabe. Tumareando, tumareando. Galera, curti muito esse trailer aí. Finalmente a gente conseguiu pegar o plot. Né, o plot vai ser realmente o Cable vindo do futuro pra matar aquele moleque lá, aquele gorduchinho lá que tá com aquele colar. Que que aquele moleque vai aprontar no futuro que a gente não sabe. Mas, cara, é uma coisa sinistra, isso dá pra saber. E provavelmente, quem sabe o Deadpool não vai tentar convencer o Cable de não fazer isso. E o Cable vai tentar convencer ele que tem que fazer. Se fosse nas histórias em quadrinhos, o Deadpool passava o rodo naquele moleque. Mas como é pro cinema, pra agradar a galera, não, não vai matar o garotinho, a gente vai tentar convencer ele de não fazer essas bobagens que ele vai aprontar no futuro. Mas vamos ver, vamos ver. Enfim, galera, tô bem ansioso, obrigado. Não se esquece, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Não é Oi Nerd, parece, mas não é. Conto com a sua instrução. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.